Nem toda arritmia é igual. E isso eu falo para você porque eu já vejo muita gente falar que tem arritmia. Mas nesse vídeo eu vou diferenciar para você as arritmias cardíacas. E se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem para o vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia. Seja bem-vindo ao Doutor Arritmia. Eu sou o Dr. Felipe Souza. Sou médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca passo. As arritmias cardíacas são um termo genérico para qualquer alteração do ritmo cardíaco. Porém, é importante saber que determinadas pessoas têm algumas arritmias e outras bem diferentes. Muitas vezes pode ser até a mesma arritmia, mas pessoas são diferentes, os corações são diferentes. Muitas das vezes, algumas pessoas diferem uma das outras pelos sintomas, pelo início da cardíaca, pelo término, como ela se comporta. Algumas pessoas podem sentir mal-estar, desmaio e outras podem sentir nada. É muito comum algumas arritmias virem em pessoas que são assintomáticas. Por isso, é importante que as pessoas tenham consciência disso e não generalize. Por exemplo, uma arritmia cardíaca, num paciente que tem miocardiopatia chagásica, que é uma doença que pode causar dilatação do coração, é diferente de uma pessoa que tem o coração normal e tem arritmias ventriculares também. Cada paciente tem um tipo de arritmia cardíaca, um tipo de abordagem e um tipo de tratamento. Algumas pessoas acreditam que a arritmia é tudo igual e não é assim. Não podemos colocar tudo no mesmo saco. Não há nenhum remédio, por exemplo, que vai eliminar todas as arritmias. Também não é assim. Se existisse isso, nós não tínhamos especialista em arritmia e conseguiríamos tratar essa doença muito facilmente. Mas temos que saber que as arritmias cardíacas podem ser tanto taquicardias, como bradicardias, como extracístolos e tem variadas formas de manifestação e principalmente formas de tratamento dependendo do caso. Algumas arritmias não precisam de tratamento, enquanto outras, determinadas pelos sintomas, vão necessitar de tratamento e até mesmo de dispositivos cardíacos que podem ser implantados para corrigir bradicardias, para corrigir taquicardias e principalmente prevenir a morte súbita. Cada situação é diferente. Falar que, por exemplo, a sua avó teve uma arritmia e você tem uma arritmia igual da sua avó é muito errado, pois provavelmente são arritmias diferentes. As arritmias cardíacas existem vários tipos e várias formas de apresentação das mesmas. E alguns pacientes podem ter até a mesma arritmia, mas geralmente não são assim tão iguais. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmia cardíaca, marca passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e participe da nossa área de membros. Seja membro e tenha acesso exclusivo a vídeos que eu posto aqui para vocês em tempo real e também antecipadamente. Seja membro e acesse a nossa área totalmente exclusiva para você. As arritmias cardíacas podem ser tanto adquiridas como outras podem ser também de cunho congênito. Algumas pessoas nascem com fiozinhos a mais dentro do coração, por exemplo, e vão desenvolver crises de taquicardia, crises de arritmia cardíaca depois de 10, 15, 20, 30 anos de idade ou até mesmo mais velhos. Entretanto, algumas pessoas podem desenvolver ao longo da vida por vários mecanismos. Existem uma arritmia chamada fibrilação atrial que é muito comum em pacientes obesos, pacientes hipertensos, pacientes idosos, pacientes que têm apneia do sono ou até mesmo outras cardiopatias. Entretanto, essa doença também pode acometer pacientes sem nenhum problema de saúde. Viu que a mesma arritmia pode acometer populações bem diferentes? Então, a arritmia pode ser até a mesma, mas a evolução e o tratamento vão ser diferentes em cada caso. Aproveitando que estamos falando de arritmia cardíaca, eu gostaria de saber de você qual o tipo da sua arritmia cardíaca, o que você trata, se você tem sintomas. Comenta aqui para mim que eu vou falar mais coisas. Algumas pessoas podem ter arritmias cardíacas que já levam ela para o hospital no primeiro episódio. É o caso, por exemplo, das taquicardias supraventriculares. Imagine uma taquicardia que começa de repente, subitamente e te pega no susto. Ela começa de forma súbita, paroxística. Essas taquicardias que não passam podem determinar que a pessoa vá ao pronto-socorro. Ela pode ir com baixa pressão, sentindo mal-estar, tontura ou até mesmo próximo de desmaiar. Algumas pessoas até desmaiam. E nesses casos, desses tipos de taquicardia, é necessário fazer a investigação. Algumas pessoas podem ter os fiozinhos a mais dentro do coração ou a arritmia pode ser até desenvolvida. O principal ponto que eu quero falar aqui é, se você tem sintomas de mal-estar, queda de pressão, vista embaralhada, vista embaçada, está querendo desmaiar ou até desmaiou, procure um pronto-socorro imediatamente. Não deixe a sua arritmia ou crise de arritmia piorar. Procure logo a emergência para que seja revertida essa situação. Outra questão é se você tem dor no peito quando tem arritmia cardíaca. Se você tem dor no peito e já passou dos 40 anos de idade e a sua arritmia está muito acelerada, também é uma outra orientação que eu dou aqui para que você não deixe de ir ao pronto-socorro. Mas eu quero que nesse vídeo você entenda que as arritmias podem ser até as mesmas, mas as condições podem ser muito diferentes de cada paciente. Temos arritmias que podem desenvolver em pessoas muito idosas e outras em pessoas muito jovens. A mesma arritmia também pode estar nesses dois tipos de pessoa. Por isso, a importância de um médico especialista em arritmias cardíacas para acompanhar o seu caso é fundamental e vai fazer a diferença, pois a correta abordagem da sua arritmia pode eliminar a mesma e fazer com que você tenha uma vida muito melhor. Eu quero deixar para você essa mensagem neste vídeo e que você não se esqueça que toda arritmia pode ser diferente dependendo do caso e da situação. A sua arritmia não é a mesma da sua vizinha, provavelmente. Vocês podem ter arritmia cardíaca, mas nós temos vários tipos de arritmia cardíaca e dependendo do seu caso, das suas comorbidades, das suas condições clínicas e até mesmo dos sintomas, a abordagem pode ser diferente. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora, você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. A partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos.